Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas e falando em referência estou trazendo a referência do mundo jurídico aqui do nosso estado doutor Diógenes Tenório está dando esse prazer para todos nós em conversar um pouco sobre a sua vida eu quero, doutor Diógenes, primeiro agradecer a sua vinda aqui no nosso programa convite que já tinha sido feito por várias vezes mas agora, que graças a Deus você arrumou um tempo aqui para conversar com o nosso telespectador queria começar o nosso bate-papo, primeiramente o senhor se apresentando para o povo de Alagoas quem é? Diógenes Tenório Júnior, mais uma vez seja bem-vindo. Muito bem Neto, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e eu sou apenas, apenas um cidadão alagoano que exerce a sua profissão procurando dar o melhor de si eu sou advogado, militante há quase 30 anos sou escritor por conta disso me tornei membro da Academia Alagoana de Letras do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e sou um advogado como se diz na nossa profissão que fica ralando a fivela do cinto nos balcões do Fórum de Maceió como a grande maioria dos advogados advogado proletário buscando o pão de cada dia defendendo os direitos dos clientes e tentando fazer com que a justiça e o direito sempre imperem sobre a força e o arbítrio essa é a minha vida que coisa boa uma das coisas que eu fico observando geralmente quando os convidados passam aqui é que eu fico observando esse tipo de apresentação eu enxergo a família e aí eu perguntaria se o pai foi advogado já tem essa militância na família ou pensava em ser um médico ou outro profissional que não seja da área jurídica interessante isso veja a minha referência no mundo jurídico a minha referência como advogado sempre foi o meu pai eu era pequeno meu pai formou-se quando já era casado eu já havia nascido meu pai formou-se em 74 eu já tinha 4 anos de idade e eu via a minha infância toda nós morávamos em Murici a minha infância toda eu via meu pai advogando para aquelas pessoas pobres de lá os feirantes os pequenos proprietários rurais resolvendo as coisas mais diversas desde crimes de homicídio a brigas de marido e mulher a contendas entre vizinhos e duas coisas me chamavam a atenção eram essas coisas a dedicação do meu pai ao estudo meu pai sempre estava lendo fazendo apontamentos e era a atenção o cuidado a simplicidade com que ele tratava essas pessoas e eu via muitas vezes que essas pessoas não tinham como pagar a eles os honorários os advocatícios e o pagamento era feito com uma banda de um porco com a galinha velha engordada com o queijo artesanal com a jaca com um balde de mangas enfim, eram aquelas coisas mais simples que as pessoas tinham então seguramente foi a partir desse exemplo de vida do meu pai e principalmente Neto principalmente da postura absolutamente ética absolutamente correta absolutamente digna que meu pai sempre teve que eu vislumbrei que aquele poderia ser o meu caminho de realização profissional e de também fazer algo útil para a sociedade uma das coisas que na sua militância no mundo jurídico nós que acompanhamos o seu trabalho claro é o seu comprometimento no tocante às coisas públicas você é uma pessoa que passou por vários cargos públicos e esse comprometimento do teu começo meio e fim de cada atribuição que lhe é proferida para que você possa desenvolver esse trabalho deixa lá sempre marcado o seu compromisso sempre com o social isso também já resvala diante do que você passa do seu pai sim, sim meu pai antes de ser juiz de direito meu pai foi advogado militante mas foi também procurador de carreira do município de Maceió durante mais de duas décadas e eu via aquele denudo aquela dedicação aquele empenho com que meu pai se dedicava à procuradoria do município e depois eu tive a oportunidade de ser também procurador-geral do município de Maceió que eu saiba nós somos o único caso até agora de pai e filho que foram procuradores-gerais do município de Maceió e eu tentei levar para aquela atividade esse mesmo cuidado que meu pai sempre teve porque veja Neto eu discordo absolutamente de alguns chavões que a sociedade às vezes proclama com muita facilidade o primeiro deles é o de dizer que servidor público não trabalha não é verdade não é verdade eu sempre convivi com muitos e muitos servidores públicos dedicados sérios honestos tecnicamente preparados não é pessoas que até hoje que eu conheço há mais de 30 anos ainda dão a sua contribuição muito forte o segundo conceito muito errado que a sociedade às vezes abraça é o de que o advogado é uma classe de espertinhos não é uma classe que gosta de ver onde pode tirar uma vantagem também não é verdade em que pese existirem na nossa classe péssimos exemplos infelizmente esses péssimos exemplos existem em todas as outras carreiras e claro que de 30 anos de quando você começou para hoje em tudo não só no campo jurídico mas também na medicina em todas as áreas existe a evolução tecnológica hoje você consegue fazer uma audiência dentro da sua casa eu perguntaria a doutor Diógenes o que é ser um advogado principalmente pessoal da era antiga que não conseguiu acompanhar essa evolução tecnológica digital enfim como é que tem sido essa virada profissional desse conhecimento tecnológico para colocar em dia e acompanhar essa juventude que hoje não tem sido fácil essa virada ela não veio para nós sem sacrifício para nós eu digo para os mais antigos para os da minha geração eu me considero um semi-analfabeto tecnológico eu uso o computador basicamente como um editor de texto o velho copiar colar então não foi fácil para que nós nos adaptássemos a essa realidade do processo virtual das audiências virtuais desse trabalho online mas repare bem é a evolução Neto o Juscelino Kubitschek dizia que não adianta fechar os olhos a realidade se o fizermos ela abrirá as nossas pálpebras e nos imporá a sua presença então veja não há como o profissional da área jurídica dizer que não pode mais trabalhar no virtual isso trouxe ganhos trouxe de comodidade por exemplo o advogado que se estava vamos dar um exemplo que estava com a perna quebrada não podia ir ao tribunal porque não podia subir o lance de escada para participar de uma sustentação no virtual ele faz tranquilo porque ele vai estar na casa dele ou no escritório com a telinha do computador aqui e ele trabalhando normalmente ganhou-se em agilidade ganhou-se demais uma preocupação que me resulta apenas da tecnologia para nós profissionais da área jurídica é que às vezes não poucas vezes o profissional jovem principalmente o da advocacia ele confia exageradamente nas redes sociais nas mídias sociais e deixa de ir para a fonte primária que para mim continua sendo a mais importante que é o livro então por exemplo como em todos os outros setores se você botar no doutor google qualquer assunto jurídico por exemplo uso capião lance lá vão aparecer centenas talvez milhares de artigos sobre uso capião e nem sempre esses artigos são escritos por quem realmente domina a matéria por quem entende do assunto porque se há um mal que eu vislumbro na rede social é isso é terra de ninguém como diz o nosso amigo Ricardo Mota então veja qualquer me perdoa a expressão mas é a que me vem à mente qualquer imbecil pode falar sobre qualquer tema de reprodução de abelha africana a conserto de avião ultrassônico qualquer pessoa pode chegar diante de um computador diante de um celular e filmar um vídeo e dizer as maluquices que quiser temos visto isso ao longo desses dois anos dessa triste pandemia que tem assolado o mundo quantas pessoas nós vemos dia a dia falando besteira sobre covid verdade eu particularmente saí de diversos grupos grupos de whatsapp inclusive da família de família minha de um lado e de outro porque eu não aguentava mais ouvir tanta abrobrinha tanta gente que não estende de nada falando tanta besteira e eu me refiro a covid porque é o assunto da vez na minha geração que não tinha as redes sociais a gente via muitos imbecis em política e em futebol porque todo mundo sempre achou o brasileiro em especial que é especialista em política e em futebol então as vezes corri o risco de um analfabeto futebolístico como eu que não entendo nada de futebol não gosto não compreendo mas as vezes mesmo uma pessoa assim como eu absolutamente despreparada sempre sabia dizer qual era a melhor escalação da seleção brasileira eu sou da época de Tele Santana repare como eu sou velho nós a gente acabou de discutir e aí dizia assim o Tele está errado era melhor botar fulano não sei o que então hoje isso acontece em todas as outras áreas todos os outros assuntos o que eu costumo dizer aos estagiários que passam pelo meu escritório aqueles que estão nos órgãos onde eu trabalho e as vezes nas palestras que eu vou dar que os amigos professores me chamam é isso ao profissional do direito não é dado o direito perdoe a redundância de não buscar o seu conhecimento nas fontes sérias se eu vou estudar teoria geral do direito por exemplo e eu tenho vivo entre nós o doutor Marcos Bernardes de Mello um dos maiores juristas desse país foi meu professor na Universidade Federal de Alagoas foi meu patrono de formatura em 93 terminou aposentou-se na UFAO continuou ensinando de graça saindo da Ponta Verde onde ele mora para dar aula no tabuleiro na UFAO quase em Rio Largo porque gosta de ensinar um homem que aos 85 86 anos toda quarta-feira tem uma live jurídica repare a Lagoas tem Marcos Bernardes de Mello o livro dele Teoria do Fato Jurídico é uma referência sobre o pensamento de Pontes de Miranda se eu tenho Marcos Bernardes de Mello ao acesso da minha mão na minha biblioteca na biblioteca pública ou ali na nova livraria para eu comprar a edição por que é que eu vou entrar no Google e vou pegar um qualquer que não tem essa capacidade entende se eu posso ouvir Marcos Bernardes falando por que é que eu vou ouvir Diógenes Tenório que é aluno dele e dos mais atrasados então eu tenho que ir no mestre essa essa percepção eu acho que é necessário sempre ter não e a sua interjeção ela foi perfeita muitas vezes o aluno de hoje ele quer encurtar o caminho do conhecimento e perde muita coisa nesse caminho eu acho que merece a sua a sua indagação agora a sua explanação merece um café para que a gente possa comemorar aqui do nosso Hotel Tambaqui vamos tomar um café pessoal a gente vai para um rápido intervalo a gente volta já o melhor da vida você constrói para tudo o que você faz pode contar com a Carajás tudo para sua reforma e construção tudo para deixar perfeita a sua decoração venha sonhar com a gente aqui na Carajás a gente descomplica e você pode muito mais o melhor da vida você constrói para tudo o que você faz pode contar com a Carajás sempre os melhores preços e condições qualidade, atendimento e super promoções televendas, lojas, site ou app, tanto faz conectados para sua casa ficar demais o melhor da vida você constrói para tudo o que você faz pode contar com a Carajás pode contar com a Carajás estamos de volta com o programa personalidades hoje tendo o prazer de receber esse jurista fantástico doutor Diógenes Tenório antes do intervalo nós estávamos conversando exatamente sobre esse aluno de hoje que quer realmente encurtar seu conhecimento trocando vários juristas de renome de carreiras fantásticas simplesmente na pesquisa do Google e concomitante a isso eu ficava imaginando qual é o seu posicionamento no tocante também as juristas que deixam também se trocar por partidos políticos dentro do campo jurista no caso da advocacia eu diria pessoas de toga que se veste de partido e aí eu não vou entrar quem é A quem é B quem é esquerda quem é direita mas é muito diferente do que vivenciamos hoje para um período um passado bem recente que a gente não via isso eu diria que o mundo jurídico não se apresentava partidariamente ele tomava decisões e ele falava nos bastidores e hoje isso não acontece qual é o seu ponto de vista em relação ao que eu estou falando doutor Diógenes realmente eu fico muito incomodado e lhe confesso mais como cidadão do que como advogado quando nós observamos que por vezes principalmente o poder judiciário membros do poder judiciário adotam uma postura que é nitidamente em favor desta ou daquela corrente político partidária porque eu tive uma formação e continuo convencido de que essa formação minha é a correta de que um dos maiores pilares que sustentam o poder judiciário é a absoluta imparcialidade ao juiz não é dado o direito de ele ir ao sabor dessa ou daquela onda inclusive às vezes o juiz até obrigado por dever de ofício a proferir uma sentença a tomar uma decisão que é antipática perante a sociedade ai do juiz ai do juiz que for se preocupar com o aplauso das ruas com o aplauso da multidão nós não podemos esquecer nunca que a mesma multidão que aplaudiu a chegada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos daqui a pouco a gente vai estar comemorando a semana santa foi aquela mesma multidão que menos de uma semana depois na sexta feira da paixão estava gritando crucifica-o e optando por prendê-lo e soltar barrabás o que eu quero dizer com isso é que há muita coisa que influencia quando o judiciário assume uma postura dessa isso traz em meu sentir uma consequência que é muito perigosa que é a descredibilização das instituições eu sou de uma geração em que o juiz de direito na cidade na cidade do interior principalmente como eu fui criado ele era a personificação da autoridade como era o delegado de polícia como era o padre como era o pastor protestante eram pessoas que nós enxergávamos como referências referências morais o respeito pela vida que eles tinham pessoal por como eles exerciam seus ofícios mas também pelo que eles falavam melhor ainda pelo que eles calavam os antigos nos diziam a palavra é prata o silêncio é ouro então essas pessoas sobretudo calavam não andavam falando besteira sobre qualquer coisa como profissional do direito me incomoda muito quando eu vejo por exemplo um juiz ele falar sobre processo o juiz não pode falar sobre processo o juiz só fala sobre processo nos autos ele sentencia por outro lado a parte ou nós advogados eu não posso também estar criticando na imprensa a decisão judicial de qualquer modo eu preciso recorrer a forma de eu me opor a uma decisão que me parece ilegal injusta inadequada é eu entrar com o recurso que a lei me faculta então eu tenho muito receio disso eu tenho muito medo quando você diz olha eu vou invadir tal órgão eu vou quebrar a porta eu não gosto disso eu não gosto de baderna eu acho que realmente o direito de expressão o direito de manifestação ele tem que ser exercido dentro dos limites da lei e agora a gente vai falar do quinto constitucional queria doutor Diógenes aproveitando muita gente sabe mas tem gente que vai dar para quinto institucional que tanto se fala e no qual você por meio desse grande trabalho que o faz você é um pré-candidato também a participar dessa vaga explique para a gente por gentileza o que é o quinto institucional e de que forma a sua pessoa é um pré-candidato claro tentando também dar sua contribuição eu acho que seria um momento muito oportuno e um grande avanço do nosso programa levando esse profissional para explicar tudo para as pessoas de casa pois bem o chamado quinto constitucional é uma reserva que a constituição federal estabeleceu no sentido de que nos tribunais do país os tribunais de justiça dos estados os tribunais regionais federais no âmbito da justiça federal os tribunais superiores são órgãos naturalmente do poder judiciário tribunais de justiça supremo tribunal STJ TRF mas que eles deveriam ter em sua composição também um membro oriundo vindo do ministério público e outro oriundo vindo da advocacia a classe dos promotores de justiça procuradores de justiça e a classe dos advogados chama-se a isso de quinto constitucional porque diz a constituição que é a quinta parte desses tribunais agora nós tivemos uma lei em Alagoas que criou mais três vagas de desembargador no tribunal de justiça duas reservadas à magistratura antiguidade e merecimento são os critérios e uma reservada à classe dos advogados portanto a classe vai ter o direito de fazer uma eleição direta e formar a OAB uma lista sextupla ou seja os seis nomes mais votados dessa lista serão encaminhados ao tribunal de justiça que numa decisão do seu tribunal pleno da sua composição completa vai escolher três nomes então aquela lista que veio sextupla da OAB ela é transformada pelo TJ em tríplice três nomes serão escolhidos e essa lista tríplice com os três nomes ela é finalmente enviada para o senhor governador do estado o chefe do poder executivo estadual que ao seu livre alvedrio a sua livre escolha vai nomear um desses três para desembargador do tribunal de justiça e a grande pergunta que se faz né tua classe e essa é uma grande pergunta que cada advogado de per si deve fazer a si próprio é qual é o perfil do meu colega advogado que eu gostaria de ver representado no tribunal de justiça de Alagoas como desembargador como magistrado de segunda instância representando a classe porque se é bem verdade que a partir do momento da investidura esse advogado deixa de ser advogado naturalmente e passa a ser magistrado desembargador magistrado de segunda instância ou de segundo grau é igualmente verdadeiro que ele não pode perder de vista a essência do que foi a sua base profissional é preciso que o advogado sobretudo o advogado jovem ele procure ver a história de vida dos candidatos procure ver a trajetória profissional dos candidatos procure ver a forma com que os candidatos tratavam aos colegas de classe no dia a dia da sua atuação profissional não apenas agora na véspera de uma eleição porque por incrível que pareça todas as mazelas todas as coisas que não são republicanas todas as circunstâncias que destoam do que devia ser uma disputa numa classe tão consciente tão preparada como a advocacia já começam a se manifestar nesse pleito que se avizinha porque é muito fácil colega advogado colega advogada é muito fácil para quem tem dinheiro a rodo é muito fácil para quem tem os apoios propagados aqui e acolá contratar uma boa assessoria de imprensa contratar um personal style não sei se é essa a pronúncia contratar um assessor de marketing e começar na maquiagem física mas também na maquiagem moral e querer vender uma imagem querer passar um produto que de fato não existe quem é prepotente quem é arrogante quem olha os outros como se fosse inferior vai continuar selo sempre mesmo que na campanha esteja dando uma de paz e amor veja quem tem compromissos outros que não sejam com a classe da advocacia seguramente em chegando lá não terá interesse nenhum motivação nenhuma de defender a classe de conhecer neto as agruras de quem é advogado proletário e que vai para o fórum tentar despachar com o juiz ou com o assessor de saber o que é uma porta de uma delegacia de saber o que é ir pro sertão pra fazer uma audiência pra botar o pão de cada dia na sua mesa então é muito importante que essas pessoas esses eleitores dos mais jovens aos mais antigos vejam isso eu tenho dito sempre nas minhas andanças e nas minhas conversas o voto para o quinto constitucional é igual ao voto de uma eleição ordinária ou de eleição normal vai ser numa urna eletrônica o voto é secreto eu custo a crer custo a crer que os advogados se submetam a pressões externas de quem quer que seja pra escolher a, b ou c para compor a lista sexta quando é que vai ser? só pra eu concluir se as pressões existirem colega advogado colega advogada diga que vota não crie problema mas você com a urna é que sabe qual é o representante que você quer escolher não há ainda eleição marcada a data do pleito as inscrições foi publicado no edital as inscrições começam no dia 17 de março e vão até o dia 28 salvo engano mas naturalmente vão ter impugnações questionamentos o que eu quero deixar claro é que existem ótimos nomes ótimos nomes que estão já se anunciando como pré-candidatos eu menciono uma por exemplo uma mulher nós estamos no mês da mulher tem uma candidata doutora Lavínia Cavalcante grande mulher grande advogada professora universitária defensora dos direitos dos consumidores repare bem uma mulher que tem uma vida limpa ética correta não é? e que poderá muito bem ter um desempenho a altura dos homens tem diversos eu me referi a mulher porque é a única que está expressamente declarada amigos nossos que eu conheço tem mais de 15 candidatos então para escolher seis a classe pode sim fazer essa escolha consciente serena mas levando em conta que isso será um divisor de águas na advocacia de Alagoas o que é importante eu quero até aproveitar o momento e deixar o convite estender o convite a todos vocês que nesse momento nos assistem programa personalidades coloca aí embaixo produção meu número telefone aí 99810222 me coloca à disposição para que você possa também me sentar aqui falar um pouco da sua história e também então quanto fez o competentíssimo amigo doutor Diorgio Tenório falar um pouco da sua expertise da forma que ele conduz esse mundo tão importante que mexe no nosso dia a dia que é o mundo jurídico então eu quero aproveitar estender esse convite a você e em nome de todos nós doutor Diorgio que fazemos aqui a nossa equipe aqui da Bande Nordeste do Cada Minuto agradecer a sua vinda no nosso programa é uma pena que o programa quando recebe uma relíquia moral igual doutor Diorgio ele passa rápido mas de antemão já fica o compromisso de recebê-los mais vezes já disse a você quero ter o prazer de recebê-los juntamente com Fábio Lins para que a gente possa sim fazer um programa falando do IDAA que é o Instituto de Direito Administrativo de Alagoas para levar para aquele aluno a importância dessa matéria tão do nosso dia a dia que se faz presente no nosso dia a dia que é o Direito Administrativo então eu quero em nome mais uma vez de todos nós agradecer a sua vinda no nosso programa e faça sempre daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna muito obrigado eu repito eu fico muito honrado fico muito agradecido com essa oportunidade e se eu podia dizer algo se eu poderia dizer algo para encerrar esse momento tão importante é de que nós não deixemos nunca de acreditar eu digo isso não somente para a classe dos advogados eu digo isso para a sociedade de Alagoas é possível fazer escolhas corretas é possível defender o bom combate é possível batalhar para que as coisas sejam mudadas pelos homens e mulheres de boa vontade nós os temos muitos em Alagoas só é preciso que eles assumam o protagonista o protagonismo perdão porque alguém já escreveu pior do que o barulho dos maus é o silêncio dos bons não vamos silenciar porque senão o mal poderá vencer é isso aí pessoal conversamos com o doutor Diógenes Tenório lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural dessa casa maravilhosa Hotel Tambaqui se você vai receber algum familiar alguém de fora alguém do trabalho junta a tua família teus amigos e traz pra cá junta com a família Tambaqui e não tenho dúvida que não vai se arrepender tá bom pessoal fica na melhor praia do nosso estado praia da Pajussara mais conhecida doutor Diógenes do Brasil e se você vai construir ou reformar melhor lugar do mundo chama-se Carajás eu duvido você passar lá e não fechar negócio com a Carajás na Carajás doutor Diógenes o seu sonho se torna realidade se você também não segue ainda as redes sociais do nosso programa arroba programa de personalidades como também maior portal de comunicação do estado arroba portal cada minuto então vem com seu amigo Neto Alto fazer parte desse novo contexto de comunicação arroba Neto Alto só pra você na direção cinematográfica Casa de Reis Filmes na direção técnica meu amigo Maciel Rufino e Alice Vasconcelos estamos encerrando mais um programa personalidades no dia de hoje na certeza claro e reencontrá-los no próximo domingo se Deus quiser um grande abraço pessoal uma grande semana tchau valeu tchau 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 O que é isso?